Nós abrimos o Mais Notícias de hoje com o drama de uma família de Montes Claros. Um jovem de 18 anos foi trancado em casa pelo próprio pai. A atitude extrema foi na tentativa de tirar o filho das drogas. Preso na própria casa. É assim que Hebert Mendes Rodrigues, de 18 anos, tem vivido os últimos dias em Montes Claros. O jovem, usuário de drogas, foi aprisionado pelo próprio pai, que já não aguentava mais ver o filho ser ameaçado nas ruas. É sofrido demais, a gente sofre muito. É muito sofrido mesmo, mas infelizmente não tem jeito. Então pra gente fazer isso, a gente pensa em que? Fala, pô, é melhor ver ele preso aí de casa, tá perto do pai, perto da mãe, perto da família, do que qualquer hora a gente receber a notícia que matou ele na rua, entendeu? No espaço de pouco mais de 3 metros quadrados, só há um colchão no chão, mesa com TV e uma garrafa d'água. Hebert fica todo o tempo assim, deitado. O rapaz só sai do local para ir ao banheiro, mesmo assim, acompanhado do pai. Aqui no local funcionava a lavanderia da casa e acabou se tornando a prisão do Hebert. Ali naquela parede havia uma janela, a gente percebe que aqui no local não tem nenhuma ventilação, a grade colocada aqui teve que ser bem reforçada, com soldas grandes, cadeado grande. Lá em cima o pai teve que colocar a consertina, enfim, uma verdadeira prisão. Deu trabalho para você fazer isso aqui, montar essa estrutura, né? Deu bastante trabalho, viu? Porque não é qualquer lugar que você colocar que segure ele, porque eu já marrei ele com cadeado, com algema, só que já não segurou, mas deixando claro, tudo isso foi feito para a gente estar tentando proteger ele, para ele não ser morto na rua, entendeu? Lugazinho bem apertadinho, um corredor, né? Não dá nem dois metros aqui. Dá não, dá dois metros não. E desde que a gente chegou aqui na casa da família, o Hebert está ali deitado. Tentamos conversar com ele algumas vezes. Hebert, vamos sair dessa, irmão? Não, eu não quero sair, irmão. Filma, eu não quero sair, não, irmão. Depois de algum tempo, ele resolveu desabafar e dar entrevista. Por que seu pai fez isso aqui com você? Para os caras não me matarem na rua, né? O que ele fala é isso. Segundo a família, Hebert já foi preso por furto. Ele chegou a vender tudo o que tinha dentro de casa para comprar drogas. Quando já não tinha mais nada, ele passou a furtar outras casas. Nesse vídeo, ele aparece pendurado em um padrão de energia, depois de tentar entrar em uma residência. Na gravação, o dono do imóvel tenta derrubar Hebert de uma altura de cerca de cinco metros. O menino estava roubando demais aqui, e agora todo mundo está querendo pegar ele na rua, e ele subiu em cima da copa de um padrão. É complicado demais, né, irmão? É difícil demais. É muito sofrimento, já tem muitos anos de entrar nesse sofrimento, nessa luta direta aí. Se você não chega... É perigoso o pessoal ter um enxadelo, né? Na casa, todos os móveis da família estão destruídos. Portas, janelas e até o telhado também estão danificados. Resultado de vários surtos do rapaz. Dona Ivonete ainda guarda com carinho a última foto de quando o filho estava longe das drogas. Na situação que ele está assim, está difícil. Porque os caras aí na rua já ameaçaram ele já, falou que vai matar. Já deram até a ordem lá dentro da cadeia para matar ele aqui fora. Por isso que nós estamos aí, nós pegamos ele, poder prender ele aí. Porque senão o povo vai querer matar ele aí na rua. O sonho da senhora como mãe é ver ele livre das drogas, né? É ver ele livre das drogas. É ver ele curado. Seu Adeilson sabe que não está certo aprisionar o filho dentro de casa. Mas disse que não vê outra solução. Ele é um bom menino, viu? O negócio é a droga mesmo que acabou destruindo ele a droga. Eu queria uma clínica que pudesse internar ele, né? Porque infelizmente a gente não tem condições de pagar, né? Porque é muito caro. E fora, as clínicas estão todas cheias, está tendo muito... Está lotada, né? Porque isso virou epidemia já. A droga virou epidemia. Mesmo vivendo essa situação, Hebert pensa em se recuperar. E já faz planos. Você está novo ainda. Você tem 18 anos. Tem uma vida inteira pela frente. E nós gostaríamos que você ajudasse seu pai. Ter esse comprometimento. Receber uma ajuda. Sair daqui e seguir em frente. Vai ser assim, não vai? Vai. Vai, se Deus quiser. Quer sair daqui. E aí